Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 O que ele faz? uma análise do projeto na favela. Mas eu gostaria de deixar aqui um trabalho que eu acho muito interessante que a gente fez para a gente deixar aqui com vocês, que é um trabalho que ele faz quando assume o novo governador do Estado de Janeiro e ele resolveu acompanhar pelo jornalista, uma coisa que ele fazia que ele fazia no jornal que vai junto com isso ele resolveu acompanhar o novo governador, que é o Garotinho, e aí ele resolveu o meu chamado Socorro que é justamente através dos jornais a discussão do que estava acontecendo nos problemas e o que ele fazia essa vida então eu deixo aqui esse livro como uma organização como uma organização que nós fazemos doméstica na época que nós tivemos uma violência e nós fizemos uma coisa que não acontecia entre nós e o primeiro dentro da rede e nós deixaremos isso é o que a gente que está acontecendo um poesmo também para o senhor e o senhor também para o senhor e o senhor e o senhor e o senhor e o senhor obrigado Obrigado, é para nós, da PUC-Rio, é um honro e um prazer estar aqui presente e participar, vou proporcionando esse seminário. Mas para mim é uma situação muito especial. Eu sou da área de economia, mas eu fui aluno da Escola de Professores de Lei Política da PUC, nos anos 60, e fui um aluno do professor da PUC-Rio, uma pessoa que eu tenho uma enorme e profunda eliminação, em não poder estar presente, mas poder participar desse evento, inclusive os professores nossos que vão participar, apresentando trabalhos, mas principalmente poder homenagear essa figura fantástica, maravilhosa, a quem a PUC-Rio deve muito, não é lá, por isso surgindo que os centros sociais, que eu, por exemplo, atualmente, como um decrano, nós temos uma dívida enorme com essa figura fantástica, de investigador, de professor, de figura humana, de professor da PUC-Rio, que é realmente uma honra mais institucional, uma honra pessoal, uma honra até presente. Os ministros, muito obrigado, sempre, pelo seu trabalho e pela sua colocação. Obrigado. Agradeço a Adriana Zanotto Eu vou falar em São Paulo, em uma sigla, que estou falando da realidade. Eu vou falar em São Paulo, em um nome de Carlos Roberto Medina, em um nome de Eli Modesto, em um nome de Alicente, e Maria, em um nome de Vosentos, em um nome de Vosentos, em um nome de Vosentos, em um nome de Vosentos. Os meus colegas tiveram a oportunidade de aparecer com os meus amigos, especialmente com os meus colegas, e também, primeiro, a trânsito, a situação, me merece uma oportunidade muito especial. Não vou ser breve. Portanto, apertem os cintos. Alguém disse, certamente alguém ganhado, que chegando a certa idade, o sociólogo só tinha duas opções. Ou se aposentava, ou se transformava em historiador. Eis-me aqui, trazendo pela generosidade e pela memória, o professor Marco Amorio da Silva Neto, e meus amigos antropólogos, Luiz Machado da Silva, forçado a abraçar este papel de historiador. Decorrer os cinquenta anos sobre a pesquisa dita da S.A.I.M.A.S. sobre aspectos humanos e as faderas da Europa, é imperativo, talvez, instrutivo, recordar suas origens e motivações, indagar, talvez, seus possíveis efeitos. Giram essas origens em torno de uma figura singular. Trata-se do dominicano e economista Luiz José P. de Noé, fundador na França, inclusive de 40, do movimento de economia e humanismo. Destinava-se isto a consorciar concepções, na época, dissociadas. e a economia e autonomia e autonomia. E a humanidade e autonomia. São Paulo, uma sociedade que sigla, estranha, a S.A.I.M.A.S., nome muito mais exigente, sociedade de análises geográficas e meteorográficas, aplicadas aos componentes sociais. da S.A.I.M.A.S. E a S.A.I.M.A.S. E a S.A.I.M.A.S. Inespressável para contatos e informações na cidade, lembro, posso esquecer esse detalhe, na cidade, na época, que era a capital federal. hoje, hoje, é o sorriso de Brasil. Vivia-se o período esperançoso do presidente Juscelino Brichet e pretendia importar o tempo histórico, fazendo o país avançar 50 anos em cima e construindo uma nova capital dos páramos desertos do Norte Central. A ideia atualmente enfrentava existências perrengas e um dos centros dessa oposição era, em São Paulo, um jornal conhecido como o Estadão, folha de altas tradições democráticas e porta-voz das oposições paulistas e nacionais. Seu diretor, João do Vesco da Filha, o Sr. Jumim, que era familiarmente conhecido, lembrou-se de contratar nas aspirações aventureiras de João da Câmara, de contrastar com desertistas e santos. Na campanha, essa campanha, o Botafone, levou o Lebreu aos quatro grandes da Terra. Tudo isso registrava no seu diário, ainda hoje, inédito, porque a França, o Padrão de Vendoré, que me credoia, é absolutamente escalonado. Foi ainda Lebreu, assessor do Papa Paulo VI, no Conselho da República, e colaborou na declaração de algumas recíclicas consideradas, na época, revolucionárias. A figura dedicativa e orante desse apóstolo do nosso tempo, refilou-se à sombra de arrancê-los americanos, pagodes, templos budistas, transitorios, gabinetes e políticos desenvolvimentistas de duvidosa socialidade, vir palácios e palhaços. Concentrou-se depois na formação de técnicos para o desenvolvimento. Para isso, criou em Paris, em 1958, um Centro Internacional de Formação e Pesquisa que invista no desenvolvimento amoroso. O IFTED, onde apresentaram vários brasileiros. Diz que conhecessem, pelo menos, milagres traços essa grande figura, hoje, infelizmente, esquecida, cujos livros dormem nas bibliotecas e nos arquivos. A pesquisa das favelas do Rio foi levada, de fato, por uma equipe constituída por quatro pessoas, as quais já me ouviram. O mestre que nos fala o Sr. Carlos Valdeiro de Medino, o arquiteto L. Modesto e o arquiteto Maria Pereira do Rio do Rio de Janeiro. Esse livro foi, de fato, responsável pelo planejamento e execução da pesquisa, depois, pela redação e ilustração do relatório, publicado, afinal, em abril de 1960, em dois grossos cadernos pelo estadão. Pensou sem transformá-los em livro, mas isso nunca aconteceu, de modo que é alviçareira a notícia que eu acabo de ouvir, professor Melo, e o trabalho será finalmente publicado. o Sr. Carlos Valdeiro do Rio do Rio do Rio do Rio permitiu-nos, e essa era, sua maior finalidade, uma visão comparativa dos diversos níveis analisados, porque o método Leblay, inspirado no sociólogo francês Leblay no século XIX, tinha em vista uma futura intervenção nas estruturas sociais e, na sua mudança, não pretendiam ser o frio instrumento de uma abstrata ciência social, mas rezavam a uma ação transformadora dessas estruturas e, sobretudo, a promoção das massas carentes. Dependiam, portanto, de uma vontade política. Este seu mérito e seu ponto dado. pressupõe uma sequência, um planejamento e dependiam de uma consciência social e política, portanto, de um tipo ideal de estadista para a determinação e execução dos programas de ação. Até hoje, nós temos lá terminado esse tipo ideal de estadista. Numa segunda etapa, a equipe, por sua conta, resolveu aprofundar em duas favelas, uma na Zona Norte, outra na Zona Sul, alguns aspectos naquele tempo tão estudados da vida desses aglomerados e do seu cotidiano, mais como família, educação e delinquência. foi a primeira vez no Rio, se fez uma pesquisa aprofundada sobre delinquência nas favelas. sem esquecer, sem esquecer, a vida política e o papel enorme da demagogia na origem, da manutenção e expansão de muitos desses acertados. nesta parte da política, a análise de Casalberto de Medina foi de enorme análise. Para isso, para chegar a esses dados, os pesquisadores usaram a técnica da entrevista e da história de vida, usada já por antropólogos. o arquiteto urbanista Elio Modesto analisou as relações entre a favela e a estrutura urbana que muita gente esquece que uma cidade está dentro do contexto que é a grande cidade do Rio de Janeiro e que ela tem portanto um relacionamento, queiramos ou não, com esta cidade, com esse todo urbano. O Elio Modesto analisaram essas relações e, sobretudo, a grande influência dos processos de urbanismo e de urbanização empenhados em promover esse desenvolvimento, essa força mágica e objetivo mutável em poder disso e cujas espirais servir e nos dematemos. Então, nós sabemos onde vai essa espiral nos aponta um segundo objetivo, um tremor, nas autoridades acadêmicas até mesmo de certos colegas apegados apenas à leitura do texto dos outros. Por acaso, os sociólogos que dirigiam a pesquisa tinham se beneficiado, antes mesmo do contato com o método Lebré, de uma formação muito especial. Acho que é interessante entrar um pouco nessa história. Primeiro, recebida essa formação no Rio de Janeiro, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada pelo ministro Gustavo Campanello e destinada a formar professores para o ensino secundário, uma espécie de escola normal graduada. Ideia absolutamente fantástica pode ser ter em vista a massa dos professores secundários com o número de diplomandos. estupermanos e estamos ao dia em uma sexta de programa ilegal de 사 ou não no o a a Não existe, não existe, não existe, não existe. Não existe, não existe, não existe. extraia do consciente ou do subconsciente deles coisas que lá estavam esquecidas, guardadas e que talvez nunca viessem à luz. Este trabalho dele foi importantíssimo, sobretudo na segunda parte do trabalho, na análise das histórias de vida e das entrevistas com os familiares. Os antropólogos, eu não vou falar que é falta de atenção normal do nome da casa. O maestro teve mencionar Arthur Ramos e, na faculdade de filosofia, salvou-nos da antropologia física, dos seus grandes orçadas, dos seus informais, dos seus laboratórios. Revive cabelos como o negro, mandou o velho, mandou a pumba, os cantam na época. E nos falava da psicanálise, um instrumento interpretativo igual a qualquer outro. de antropologia urbana, ninguém falava. Só mais tarde, quando chegaram aqui os Litz, Anthony e Elizabeth, e quando Gilberto Velho que instaurou no Museu Nacional, o seu centro de pós-graduação. E nos dizia que não se praticava sociologia urbana. Pois ele deu no piso de São Paulo em sua escola de sociologia livre de sociologia e política. Livre até que sufocada pela burocracia acadêmica e pelas lutas entre paxões universitárias, e, hoje, infelizmente, não nos sabem superar. Nesse tempo, ia segundo. Não havia previsão. Certo dia, indo à biblioteca da faculdade, nos ouvindo, lá encontrei um jovem sociólogo e lê a cruz. E nem cruz, não teve que dizer cruz. Não preciso dizer que o contratei imediatamente. Era Carlos Alberto Mediano. Alberto Guerreiro, por sua vez, preparava-se para seu concurso no Nácio lendo dos autores da Escola de Chicago. E, também, viu e lancou o que eu fazia com ela. O próprio, era uma forçada introspecção. Deve ter que ver o interesse de São Chavel, o interesse que depois se tornou preocupação e obsessão, em meio da leitura de alguns autores, que é absolutamente obrigatório mencionar, sem querer fazer consternação bibliográfica. Lewis Maffer, A Cultura da Cidade. Jean-Marc de Guerreiro, o seu extraordinário estudo sobre o país. Presidente do dinheiro da Cidade doigo em primeiro curso na Cidade do Brasil. O Sr. Paulo García. Segar à música do condeno do Sr. Paulo P indulgeni no artículo. Nós fazemos turnos visitados com vários eventos no Cidade do Sul demais. Jáatto, a violência de advogados em conhecer você, O projeto que eu faço com as letras de santo, representado em tipo de evitação popular, universal no mundo subdesenvolvido e residual dos países avançados. Resultado, antes de tudo, de características socioclimáticas, derivado das tradições culturais de uma enorme faixa da população, faixa grande. A favela, o barraco, começavam a aparecer, graças a eles, como uma resposta surgênica a certos condicionamentos de temperatura, a erração e a insolação, característicos no próprio. E também como resultado de apropriações e expropriações do solo bando, por certas camadas em números sociais e em detrimento de outros. Os anos 30, hoje em dia, foi jogada uma data expressiva na formação das tabelas periódicas. Foi aí que se esboçou, o consolidou, o mediador brasileiro, o Estado, o solo poderoso e o elevador. Nesses anos, nós precisamos de avanços e ofensivos, de dinaduras, de centralizações democráticas, de apropriação pelo Estado, de espaços políticos disponíveis, de duros controles políticos e policiais e do esmagamento dos regionalismos e o suporte de liberdades associativas e constitucionais. Este apartamento, este apartamento, adquiriria a colocação literal de separação e marginalização. Mires se privilegiava com algumas famílias contempladas pelo sorteio, oito da rede, dos apartamentos, submetendo-as a convílios discriminatórios e disciplinas opressivas. O que é próprio, quando se tem uma função, depois da pesquisa de cem partes, anos depois, quando se tem uma função pública ligada à favela, que é para o bem com esses parques de comunidade. Eram, realmente, corrais, onde se alojavam em barracos, em téssima comissão higiênica, em torno a mim, etc., os eleitos, os eleitores, de algum chefe político, e designado um cabo eleitoral para administrar esse conjunto. Esse cabo eleitoral, naturalmente, para ser justo, com alguns benefícios, alugavam barracos, vendiam outros, levavam sua comissão, e também passeavam, digamos assim, da população feminina desses parques de comunidade, com um senso enorme de promiscuidade. Por tais dessa solução, entre aspas, uma ideia populista. Essas famílias não deveriam crescer, nem a população favelada se expandiria, mantendo-se comportada e estável no correio do tempo. Nos anos 50, já era patente a degradação física e social desses conjuntos. Quando, para manter o crescimento das famílias, dentro dos limites adequados a esses conjuntos, possam-se usar de outros recursos médicos, e outras formas tradicionais e menos suaves de limitação de mineralidade. Definida a favela como problema, na linguagem carétrica, posterou ainda a ideia das habitações populares, das obras distribuídas sob réguas quadro em terrenos de alto custo, construções frágeis, de repubinante uniformidade, de imagens acabadas de um universo burocrático e concentracionário. Se notaram moedas de barganho territorial e fontes de lucro para firmas de engenharias e empreendedores. O confronto entre as estatísticas da população federal e a capacidade de extroabsorção por essas moradias mostram a precariedade social do empreendimento que veio a poder criar discriminações e privilégios da população dita de baixo em todo o mundo. Em Mexico City, Hong Kong e até na juventude brasileira, chegam-se a essas aglomerações, cidades satélites, palafilhas, vilas misérias, o nome do homem da própria, e o senhor nos protegeu o próprio. O arquidélago John Durbin, que nos visitou, aliás, e viu comigo nas nossas cadenas, e me disse mas como creio, bom, vocês acham que esse é problema? Isto é a nossa solução. O produto atualmente 1 ou 2. Também definia no trabalho a origem dessas concentrações. Dizia ele, na maioria dos países que se urbanezam rapidamente, e cuja renda do mercado é baixa, ele está no seu orçamento, os núcleos habitacionais, assim criados e desenvolvidos, crescem no ritmo duas vezes maior do que de toda a cidade. E a população das cidades aumenta, por sua vez, duas vezes mais rapidamente que a população do país. em dados estatísticos, enquanto a urbanização concorria a 5% e 7%, a panelização atingia 10% e 14% ao ano. No Rio, 53 cadenas, em 1950, na contagem oficial, o que é obrigado, na época, cerca de 178, passaram hoje, segundo a estatística, do Instituto Federal Fácil da Prefeitura, passar a 412 papel, abrigando uma população de quase 1 milhão de militares. perda, o crescimento foi de 112%. Em 1980, quando o Brasil foi trabalhado, em Rio de Janeiro, subia mais de 700 mil habitantes, dos quais a maior parte se concentrava na metrônia interior, ou seja, mais de 600 mil, hoje, um milhão. já me engano, em círculos no círculo da capital, apresentaram altos índices de população paralelada, porque ela se expande de forma tentacular, não se limitando a alguém, muito respeitando, portaram os limites administrativas, transbordando dessas fronteiras que a administração traça, imaginando que sejam barreiras e construídas. além do crescimento desapoderado desses redorados, o Brasil desenvolvimentista nos anos 50 viu um fato novo com o aparecimento da família natural. O fenômeno, segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, que o estomou, tinha assinado pela primeira vez no Rio Grande do Sul, estado de onde nos vem, porque hoje há alguns problemas políticos que vocês conhecem. Associado ao fenômeno, as transformações... Um acesso muito resinal para a cidade. A cidade como o bem dos bens, como dizia Lefére, a cidade como o maior dos bens. Portanto, o acesso à cidade é público. para o homem que vive em desgaste, que precisa matar o leão por fim, o acesso à cidade é público. O imigrante que chega sem nenhum tipo de facilidade, a cidade é público. A favela permite esse acesso à cidade, um acesso completamente controlado, estreito, mas é uma forma de acesso à cidade, mas não tem de outra. Então, eu acho que, pensando desta forma, a gente pode fazer uma reflexão sem prevenção de percorrer cada período, mas pensando a partir de hoje. do século XX, mas eu acho que o Lula aqui tem uma boa ou alguma noção da história da favela ao longo do século XX, de como é que ela vai acompanhando as transformações da região do país, mas acho que é particularmente dos atriãs que pensaram para ter uma partida nos anos 80. Porque, se a gente, por exemplo, pega a pesquisa feita pelo Sagnac, pela Sagnac, e vê, como eu fiz, a sensação que você tem de que mudou o mundo. Mudou o mundo. Pelo menos, não se refere a um lugar do morador da favela da cidade. As mudanças são, por outro lado, muito difíceis. Sigamento, acesso a alunos, acesso a equipamentos, tudo. Então, desse ponto de vista, são mudanças óbvias, mas o lugar do morador da favela da cidade mudou muito o mundo. Então, acho que isso desafia um pouco com a nossa equipe. O Brasil mudou muito por um desses pequenos anos. A transformação pela qual o país passou é enorme, tem muitos paralelos do mundo, no certo sentido. então, acho que, como ponto de partida dessa hipótese, a favela, de uma forma ecológica muito peculiar ao Rio de Janeiro e ao Brasil, que é um exame, mas existe, com a marca que é a Cota e o Cota. eu queria fazer um tratamento sobre esse período das últimas três décadas, que é o nome com referência humanitária. Acho que é, mais ou menos, com a sensual, da sociologia, que o fenômeno mais geral que caracteriza a vida brasileira nos anos 70 e 80 é a democratização social. Seja um processo de empelamento que corresponde também ao processo de individualização que vai quebrando a vida que não tenha quebrado os mecanismos de hierarquia que não existiam até o tempo. Mas aqui vemos uma sociedade que nos pegou a realidade que se apaixona pela ideia de uma essa época sem dúvida uma marca geral do nosso tempo. Se a gente pega nos anos 70 e 80. Desde que com a rede de democratização dada-se também por uma nova possibilidade e inédita possibilidade para que esse homem que vive nas casas reais possa se pensar como computador de direitos. Há vários estudos interessantes que dão conta da dificuldade que esse homem tinha no certo sentido. dificuldades e dificuldades reais até cognitivas devem ser pensado nesse jeito de ele. Lembro aqui de um estudo feito pelo Eduardo Guimarães chamado Negócio da Terra, um estudo particularmente interessante, uma geografia, em que ele fala que o homem é um poligota no sentido de que tanto utilizava a linguagem dos direitos quanto a linguagem dos favores. E essas duas dígonos o tempo todo se misturando. Sempre que em todo acordo muitas vezes tem essa consciência. Frequentemente na negociação dessas lideranças de prioritação com a taxa de homórdia ele percebia que a linguagem dos direitos causava mal de estado. Rapidamente ele mobilizava a linguagem dos favores. Essa é a dificuldade. Essa é o que funcionava. Então, veja, a dificuldade de se pensar pelo ângulo da cidadania e essa sociedade antes desse período. Se a partir dos anos 80 e de lá para cá podemos dizer não seguimos cuidados também mas de que a pauta dos direitos aparecem. Que a Constituição é algo que faz parte da vida de sonho. O direito à habitação é algo que faz parte do imaginário. Então, um de lá um processo de individualização e de outro um processo de avanço da sociedade. Desgraçadamente esses fenômenos que vem a fazer escoecidos no nosso caso ou algo que eu lembro de hoje é inteligível compreensível mas coincide com o processo de fragmentação de territorialização que traz algo positivo na medida que se quebra um padrão de soberedade e isso tem que ser uma família necessária um padrão de soberedade e isso é uma chave inclusive não vejo como esse mas estamos negociando né mecanismo de descoordenação que não tinha problemas da realização e isso vai também refurando né uma vida associativa participada de discutir esse é o tempo de um padrão dos colegas esse padrão penso eu ainda que não tenha sido inteiramente um amigo estamos falando assim do processo de uma virtude ou de um não é mas eu não tenho as camadas do processo mas penso que esse padrão se encontrou esse padrão de soberedade baseada no nosso e no caso dele não tem nada não é o que quando veio uma brutal fragmentação uma brutal conclusão que se faz acompanhar da dificuldade de uma vida associativa que se fosse capaz de construir uma solidariedade horizontal das padrões então na lógica da territorialização o trafo entra o trafo está presente em todos os lugares do mundo mas na ecologia do rio ele encontrou afinidade com a lógica da territorialização na lógica da territorialização as raízes políticas conseguem construir perversamente calculadamente pelos atores políticos da cidade a lógica da territorialização ainda que muitas vezes os escudos simples as homens também podem fazer favela favela pedacinho a pedacinho a noção de cidade vai ficando vai difusa o próprio poder público quando vai atuar no certo sentido reinteressa favela baile que é um programa muito interessante que teve um dos seus principais negócios o sérvio é um programa que foi generosamente conseguido para valorizar o patrimônio cultural de cada lugar de cada favela no certo sentido que nem eles estejam referindo a essa coisa então chegamos ao final dos anos 80 e 90 especialmente no momento no padrão de solidariedade horizontal para você sendo capaz de transformar a modelo em algo que unificasse muito o mundo estamos muito longe disso estivemos muito longe disso ao longo dessas milhares então é esse caminho parece imedidável é difícil falar longe de uma fila associativa de favelas vincejantes e bolonas é difícil imaginar eles aliás está difícil imaginar caminhos eu diria até não tem problema eu que a gente está particularmente pobre de imaginação sobre o que fazer em relação aos favelas acho que o papel abalho representou a última generosa configuração de um projeto de superação desse problema que se arrasta dentro do mundo para finalizar eu queria lembrar que a última das experiências que aparece nesse momento como competitivo a última companhia que são as IPTs mas não serve dificuldades de problemas a gente precisa tratar com a unidade mas acho que a principal preocupação que eu tenho em relação aos IPTs é o fato de que muito mais do que pretender levar a segurança pública aos moradores das favelas os IPTs vão se configurar pouco a pouco de uma forma de gestão social de uma forma de capacidade de capacidade da polícia está em curso de uma policialização agora talvez de falar de desabriga sem vergonha uma policialização muito maior eu vejo isso com extrema preocupação na utilização do ponto de domingo não sei se passou desapercebido notícias dadas como a policialização da polícia protagonizando cursos a polícia mandando padres e pastores por esse a ver que a polícia tem uma clara ultrapassagem de um livro que a gente considera bem desejado então eu acho que nesse ambiente falta de imaginação nesse ambiente que prevalece a cultura do mundo nesse ambiente que a favela é representada como o óculos de excelência da geração de uma cultura da violência a única coisa que a cidade consegue imaginar e parece ter gostado da ideia é uma policialização em cima do que o povo então agradeço a oportunidade e com isso estou pronto aqui para esse outro caso para debater Obrigada eu passo então a palavra ao professor Luiz Zé que vai apresentar a comunicação intitulada o espaço urbano no projeto de reforma social história fundamentos e atualidade boa tarde a todos eu queria agradecer pelo mundo de ter ouvido aqui presente nesse coloque os colegas do estado a satisfação aqui que está com a senhora e a senhora de ter todos os filhos dos colegas que ele daram toda a nova população e quando eu fui o professor o primeiro o primeiro que eu tinha foi tudo verde o primeiro é verde é importante vários políticos no governo que trabalha na alta sem paz e eu acho que o primeiro achei a conversão que foi importante isso até aqui começando a participação a participação do seu lugar, que levou a retomar a história do planejamento do plano, do contexto da construção de reforma social, que, na verdade, o que faz a gente é o jogador dessa ideia que aparece no nosso século XIX, no nosso século XIX, que se materializa a reforma social e da cidade, a reforma da cidade, que é um papel muito importante para a transformação capitalista cultural, para que ele nasça e as superfícies da França. E, por exemplo, a gente tem uma boa ideia de um outro elemento que vai ajudar a gente. E, por causa da satisfação do meu jogo, eu tenho muito informado a essa ideia e que, em todo o que é nada, a fazer uma aplicação, um debate que aparece no documento, assim, o tema, o debate da reforma social e reforma brasileira. fazia que a gente, por certa, a sentença da Vinícius que está dizendo que tem umえてado muito... E nesse dia, a gente tem que ter conversado, que eu também estou falando de dentro. Eu acho que o sucesso desse evento, pelo menos na hora de ver, certamente se deve, a gente vai ser um dos outros, um dos outros, um dos outros, um dos outros. Eu espero que o nosso grupo seja também que o Sérgio Carras, eu sou um dos outros, e eu sou um dos outros, como se transforma, que a gente tem que ter conhecimento de nós. É muito importante para a gente dizer que o Bando Grande do Público é uma das emagurações coerentes, com o que o Sérgio Carras tem que poder fazer, para poder manter o meu tema, para ter a questão da reforma institucional e o caso do Sérgio Carras. Eu acho que nós temos uma diversidade muito grande, porque não há perda do clima, do clima, do clima, do clima. Nós estamos vivendo uma transição, uma transição que não é uma transição religiosa. E a marca principal dessa transição é o exercício de uma série de violências subrâneas, cujo objeto é exatamente uma deslegitimação, um projeto de reforma, discussão e violência de nascer nesse país. A comunidade de uma grande história, o trabalho do Estado, o Brasil, acho que nós temos um país, um modelo, um projeto de recarga, de princípio, de forma de comunicação, de forma de existir, acho que nós estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 e vai fazer uma comunicação de Filares Favelas, Metabuga e Manacel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu também, como mais conhecimento, quero cumprimentar e sintetizar com os que organizam esse encontro. O meu, o meu carro, mas lembro de aqui, organizador. Nós não apenas pela qualidade dessa organização, como pela oportunidade de... Como o Luiz Sérgio também conheceu essa técnica, ação também, o companheiro de dentro também tem essa percepção de que estamos vivendo num momento especial em que o tema da favela assume uma dimensão e um modo de ser apreciado, apresentado na pública muito peculiar. Alguma medida até se aproxima, talvez nos anos 50 e 60, mas um grau talvez mais adiantado de preconceito. Eu, para o Brasil, no período de vida, no período de vida de Oscar e a Maia, o principal, o nosso mais importante aqui dentro, está com o período de 102 anos, no Brasil, na turma, ele dá 100, tinha por somente 4 milhões de pessoas morando na cidade, 260 milhões. em uma vida mais curta, de 40 para cá, uma pessoa com 70 anos, quando o Brasil mais fortemente começou a se industrializar, tinha 2 milhões de domicílios urbanos. É menos, bem menos do que a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, dois milhões que é o Brasil inteiro. Hoje tem a funcionamento 55 milhões de domicílios urbanos. é também um dado impressionante. Especialmente, se nós considerarmos, desde os anos 60, que é há 50 anos, principalmente, o crescimento das cidades, da população das cidades, se dá por ela mesma, não mais por migração de toda cidade. A migração de toda cidade já não é mais significativa estatisticamente no aumento da população urbana. Isso é, que a população urbana cresce por ela mesma e pelas possibilidades que a cidade oferece, pelas condições de melhor sobrevivência, de condições sanitárias melhores, melhores que o mundo estão disponíveis, que as cidades são constitucionais do lado do protagonismo, pelo aumento da longevidade, enfim, por um conjunto de circunstâncias e condições que transformam a nossa realidade num fato completamente novo e nos dão um quadro que aparentemente é de desenho, mas que pode também ser de muito esforço, de muito trabalho construído. e eu acho que é nesse contexto que nós reconhecemos das favelas como um lugar em que, antes de ser construído como uma anticidade, se passaram isso que nós conhecemos, é o que eu disse assim. O que eu disse?